Uma boa notícia para quem quer financiar um carro. A sequência de quedas na taxa básica de juros aumentou a procura por financiamentos pessoais. Em agosto, a Selic caiu dois pontos percentuais, de 6,5% ao ano para 4,5%. A compra financiada de um automóvel popular no valor de 40 mil despencou cerca de 4.112 reais. A avaliação foi feita de acordo com financiamentos em até 60 prestações. De acordo com o cálculo, quem adquirir um veículo de 40 mil reais entre março de 2018 e agosto de 2019 precisará desembolsar 64 mil para quitar o financiamento com parcelas de 1.068 e juros de 1,7% ao mês. A partir de agora, o motorista que optar por um carro do mesmo preço nas mesmas condições de financiamento terá que arcar com juros mensais de 1,44% e prestações de mil reais após os 60 meses. O valor final pago pelo automóvel será de 60 mil reais. Essas quedas nas linhas de juros refletem também em outras linhas de crédito, o que deve movimentar o comércio. A compra de uma geladeira de 1.500 reais financiada em 12 prestações ficará 25,14 reais mais em conta se comparado ao mês de julho deste ano. Enquanto o preço final da geladeira saía por 2 mil reais há seis meses com juros de 5,2% ao mês, o valor atual é de 2 mil reais com prestação de 167 reais. Além das linhas de financiamento do varejo, a Selic a 4,5% ao ano também deve impactar nos juros do cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal em bancos e financeiras.